Então galera, esse jogo World of Warships é um jogo de navios de guerra, onde você vai sair no mar aberto e vocês vão tretar bastante, é tiro para tudo quanto é lado, tem captura base, é bem parecido com o World of Tanks, só que com navios de guerra, aviões e tudo mais. É incrível galera, tem muita mecânica envolvida, é muito legal, tem inúmeras coisas para vocês customizarem os navios, trocarem os navios, inúmeros navios diferentes. É surreal, fora que de novo é muito divertido, é um jogo muito fácil de você jogar e é super divertido. Você termina a partida, já entra em outra, já acha e vai realmente tentando melhorar o seu gameplay durante a partida. Estou me divertindo bastante, vou mostrar um pouco para vocês da gameplay, para vocês sentirem como a mecânica é bem legal, é bem complicada ao mesmo tempo e divertida por um outro lado. Esse jogo é free to play, então não se esqueça que eu vou deixar o link na descrição, que dá para clicar e fazer o download gratuito. Muito bom aí, o jogo começou, a batalha começa, em português, bom saber que está em português. Já estou aqui com o meu navio, tenho que eliminar os navios vermelhos. Eu tenho três balas nesse navio, então é o seguinte, a bala está no meu 1 ali, eu tenho um reparo no R. Aqui na esquerda vocês podem ver que fica ali o medidor de velocidade, para frente e para trás. O aio dele aparece o medidor ali de curva em cima das balas. Ele tem três balas, mas um dos canhões está para a direita, vocês podem ver que a bala 3 está para a direita. Então eu tenho que posicionar o meu navio de lado para poder ativar aquela bala na direita aqui. O 3 está chegando, está vendo? Ativou. Agora eu tenho três tiros, eu posso tirar uma, duas, três. Eu atiro três vezes, três canhões diferentes aí com o meu navio. O intuito é você, ou capturar a base adversária, você tem que ficar em cima do arco ali da bandeira, né? Então fica em cima daquela área, aquele arco que faz em volta da bandeira. Ou destruir todos os navios inimigos, beleza? Eu vou para destruir todos os navios inimigos, Tony, aí eu quero matar tudo. Vamos aqui, vamos. Muita pedra, se apertar o M aqui você vê o mapa de cima, onde você está indo, tem até um piloto automático assim, que se você clica ele vira, e é o que eu vou usar. Vamos por aquele lado ali, até eu vou vir mais para cá, assim, ó. Consigo dar a volta a flanquear. 7 quilômetros, 8 quilômetros, aqui, 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 ó. Posso colocar a mira, da mesma maneira que eu consigo colocar no World of Tanks. Atirar mais para frente, né, porque o tiro vai. Acertou, acertou, vamos ver, vamos ver. Opa, pegou. Um pouquinho mais para frente, vou ficar no meio. Vou soltar duas balas. Estão meio espalhadas, acabaram pegando. Pegou. Mais para frente ainda. Mais para frente. Pegou. Vou tentar reposicionar o meu navio. Vou ficar na direita para ativar o tiro 3. Aí, ó. Não tem pedra nenhuma na minha frente. Dá para ver pelo meu mapa. Tira um pouco para frente, mais para baixo. Esse é o grande complicado. Você tem que tentar mirar no ponto futuro. Já está 4 quilômetros, então está bem perto. Posso tirar mais para baixo ainda. Já acertei. Agora sim, 182 de dano. Mais 182. Vamos ser feio. Um pouquinho mais para cima. Na cara. 110. 56. Um pouquinho mais para o lado. Estou indo em direção. Navio adversário ali. Eu tenho que tentar virar lado certo. Ele segura bastante dano. Estou tomando tiro. Estou tomando tiro. Está muito perto. 3 quilômetros. Então, já posso atirar até com a mira um pouco mais próxima dele. Vai um pouco mais alta. Eu preciso. Para que a minha bala ganhe força. Ele ia se esconder na pedra. Não é possível. Ele se escondeu na pedra. Onde tem outro? Tem outros aqui do lado. Mais uns aqui. Minha mira do canhão está aqui. Esse aqui. 5 quilômetros. Pelo menos eu consigo. Mirei. Ele está indo na frente. Metralhar. Metralhar. Nossa. Acertei tudo. 900. Nossa. Foi. 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 As curvas. Nice. Acertei muito bem. Estou recarregando. Vou continuar a minha virada. Mirando aqui na frente. Metralhando ele. Passou um pouco agora as balas. Acertei. 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 Nossa. Tirei muito a vida dele. Foi tudo. Nossa. Acertei a maioria. Deu bastante dano. Não se esconder não, meu amigo. Vai se esconder não. Aonde você fez que você vai. Ele parou. Acabou. Foi destruído. Foi destruído? Não foi destruído. Foi. Foi destruído. Caiu esse aqui. Opa. 4 quilômetros ali. Tem muitos para aquele lado. Mas eu vou para esse aqui que está na minha frente. O canhão vai virar. Eu vou perder o tiro 3, né? Porque eu tive que virar para o lado ali, ó. Está muito rápido. Eu vou virar para a frente. Vou passar minhas balas. Não. Acertou. Acertou. A pulsa dele ali. Consegui pegar na parte do meio. Tirou bastante dano. Até pegaram as duas balas. Ele deu uma parada. Eu estou meio que indo reto também. Então. Vamos até tirar um pouco do zoom. Vou tentar posicionar a minha mira aqui. Ele está paradinho. Virar para a direita que eu consigo acertar. Mas eu tiro 3. Posicionar ele mais para cá, ó. Aqui. Pode assim. Aí. Boa. A gente foi muito dano. Boa. Mais para o lado. Mais para o lado. Vou pegar na parte de trás. Ai. Ele está meando bem. Oh, oh. Bora, maluco. Tomando bastante dano. Lembrando, isso aqui é um PVP. É uma batalha contra outras pessoas. Contra outros seres humanos. Nossa. Tomou muito dano. Tomou muito dano. Não está nem vendo. Não está nem vendo. Ixi. Destruído. Pássio, hein. O jogador foi afundado. Opa. Vou virar meu... Para cá, ó. Aqui está próximo. Vamos virar para cá. Vai, 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 meu canhão. Vai, meu canhão. Meu canhão precisa chegar aqui. Aí. Agora chegou. Eu posso atirar. Fala muito para o lado. Ele não está em muita velocidade. A bala não está fazendo tanta curva assim. Vamos soltar desse lado aqui. Boa. Acertei bem. Tudo é um ponto onde você tem que acostumar a mirar. Onde você tem que dar o tiro. Como é que o tiro cai. Como é que ele voa. Esse é o ponto mais complicado do jogo, eu diria. Não agiu na minha frente, ó. Não agiu 2 quilômetros aqui de mim. Toma. Detectado por ele. Estou em cima da base deles. Vou subir mais para a direita, né? Vou pegar o tiro 3 aqui. Agora sim. Estou quase destruindo. A vida dele está em cima ali da distância. Meio na cabeça ali do navio. Destruído. Esse aqui é o próximo. Está reto. Vou tirar mais para o lado, né? Porque o meu... Opa. Amei. Ainda bateu ele da frente. Uma bala só passou atrás. Vou passar algumas balas agora. Pegar mais para o meio. Para as balas poderem fazer uma curva, né? Eu não consigo acertar. Destruído. Não. Não posso bater. Tem mais dois navios adversários. Eu estou quase morto. Estou com pouquíssima vida. Os dois estão lá na frente. Não consigo acertar. Vamos lá daqui. Não. Não. Está muito longe. O meu japonês. Acertando. Estou acertando. Muito distante. Vamos mais para cá. Opa. Acertei. 9-11. Aí eu mandei bem. Agora vai passar para a direita. Agora vai ser muito distante. Desse lado. Desse lado. Desse lado. Mais para cá. Mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. Está quase que lá. Mas ele está perto. Eu estou quase morto, velho. Eu não posso morrer. Eu tenho que tentar ganhar esse jogo. Sem morrer. Ah, o cara está mirando em mim. Vai fora. Ordinário. Não, 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 não. Não. Desvia, desvia. Vira, vira navio, vira navio. Eu vou atirar, velho. Eu vou atirar. Se eu não atirar, eu vou morrer. Eu vou atirar, ó. Eu vou atirar. Porque quanto mais eu atirar, mais perto... Ah, não. Fui destruído. Mas está, está 5x2 ainda. Meu time pode ganhar. Meu time vai ganhar. Por um modo espectador agora. E olha aqui. Se não é um dos parça. Está muito bem, não. Não é um dos parça. Minho capturou a sua base. Não, não está capturando a nossa base. Vai, 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 vai. Mira. Só mata, por favor. Só mata. Só mata. Deixa ele próximo da nossa base, não. Tomou, tomou. Nossa, acertou bastante. A pessoa acertou bem. Pouquíssima vida. Nossa, aquele que capturou a base. GG. Ganhamos por captura de base, galera. E aí eu recebi muitas moedas. Recebi ali, penalidade para provocar dano. Nossa, eu ataquei um aliado. Desculpa. Desculpa, sem querer. Mas eu tive 16 acertos na Cidadela. 147 alvos atingidos. 12 incapacitações. E 2 destruídos. Joguei bem, vai. Joguei bem. Nesse jogo você também pode aprimorar módulos. Aprimorar coisas. Deixar o seu navio ainda mais incrementado. Ainda mais forte. Por exemplo, eu estou aprimorando agora um dos módulos do jogo. Vamos lá. 6 mil moedas. Beleza. Eu estou com 2 milhões de moedas. Tranquilo. Aprimorei o meu módulo aqui. Posso tentar aprimorar mais. Não, não tem outros módulos. Tem outros navios onde eu posso ver aqui. Mas no caso, eu posso pesquisar outro navio. Pesquisar esse navio eu não posso. Eu acho que agora eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência. Muitas experiências de jogo ainda. Então, bora para mais uma batalha aleatória. Vamos que vamos então, galera. Começa daqui 20 segundos. Mais uma batalha. Eu estou no outro lado agora do mapa. Lembrando, o foco é sempre eu capturar a bandeira. Ou a área onde está a bandeira. Ou eliminar todos os inimigos. Eu vou para matar todos os inimigos mesmo. Cara, é muito legal. Porque eu estava vendo. E navio. Nossa, tem cada navio diferente. Você pode dar upgrade. Melhorar. E aí você pode mudar. Ou a maneira como eles te detectam. Você pode mudar o dano das armas. As armas. Você pode mudar muita coisa. Para cada navio. É muita customização. E é um jogo de graça para jogar. Então, é um jogo muito divertido para você. Que quer jogar. Como eu falei, o link está na descrição. Eu com certeza vou tentar melhorar o meu navio. Para quem sabe trazer uma gameplay jogando uma partida ranqueada para vocês. Tentar virar profissional de World of Warships. Eu consigo, velho. Eu consigo. Eu não estou brincando. Eu gosto de jogar assim. Vigo inteligente com mira. É muito legal. Vamos que vamos. Eu prometo ganhar essa partida. Assim, a outra partida a gente ganhou, né? Mas essa eu vou ganhar matando. Vou abrir o mapa aqui. Vou para cá. Vou para cá. Modo piloto automático habilitado. Modo piloto automático. Para cá. Para cá. Pá. Um nós. O mais rápido possível. O máximo que você puder. Agora que está tudo em português. Está bem legal. Estou com as três balas ativadas aqui. No Black Swamp. No Cisne Negro. É. Vai tirando. Meu navio chama Cisne Negro. Irei o Pérola Negra aqui. Isso. Ah, meu Deus. Vai dançar na frente. O navio ali. Oito quilômetros. Nossa, está longe. Oito quilômetros. Eu vou para a direita. Eu vou ter que vir para cá. Preciso do meu tiro na esquerda. Aqui, aqui. Está bom. Para de virar. Para de virar. Senão você bate. Está bom. Está bom. Está bom. Consigo. Consigo. Ele está vindo para cá, né? As balas foram muito longe. Estão muito distantes. As balas estão saindo muito distantes. Aqui, olha. 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 Esse aqui. Seis quilômetros. Olha como ele vem. Tomou. Tomou. Tomou duas. É. Que assim? Como ele é assim, meu amigo? Você não está vendo. Você vai tomando. Foi. Foi. Acertei. Eu estou tendo um pouco de dano. Eu preciso estar próximo. Meu navio é bom. É. Em proximidade. Isso também é muito na cara, velho. Tomei. Estou pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Acabou que tinha um extintor ali para me ajudar. Agora sim, hein? Chegando perto. Nossa, olha o que esse cara está tomando. Não é brincadeira. Nossa, toma muito dano. Vai morrer, vai morrer. Isso aqui já era. Já era destruído. Vamos mudar de câmera. E aqui. Tem uma aqui perto e tem uma ali. Eu vou nesse, eu vou nesse, eu vou nesse, eu vou nesse. Vou ajudar meu parceiro aqui. Vou ajudar meu parceiro. Meu parceiro está em agonia. Recua, meu amigo. Recua que eu cuido de casa. Confia. Confia que eu defendo nossa honra. Estou tomando de trás, velho. Estou muito disposto. Estou no mar aberto. Não posso ficar assim disposto. Vamos. Vai tomando, vai tomando. Está nem vendo. Destruído. Ai, eu bati. Ah, mas estava destruído. Susto. Perdi um pouco de vida. Eu vou lá para esse lado. Tem um cara aqui. Vamos inverter. Vamos inverter. Ele está andando bem rápido. Vou tirar na frente. Vamos ver. Foi. Foi. Ô se foi. Foi na fuça. Vou tirar do outro lado. Uma pedra na minha frente. Não posso bater na pedra. Volta, volta, volta. Está vivo. Vou ter que dar ré. Vou ter como dar ré? Vem. Vai. Vamos. Vamos. Vamos atirar. Mesmo que seja assim, dando ré. Vamos atirar de longe assim, ó. É difícil acertar sem a mira, a outra mira, né? É muito mais fácil estar com a mira longa assim. Mas eu posso. Estou tomando. Estou sendo detectado. Estou sendo detectado para alguém do outro lado. Boa, acertei. Está indo para frente. Eu preciso jogar mais para cima. Nice. Agora eu peguei. Agora eu peguei o jeito, ó. Ó como eu peguei o jeito. Estou virando muito. Estou virando muito, você não vai ver. Agora eu preciso posicionar o meu nóvel melhor, né? Esse é o ponto, ó. Ele está vindo para cá. Preciso voltar para a direita. Isso. Agora vai reto. Vai reto, meu filho. Vai reto. Tem muita gente ali. O jogo ainda está bom. 6 contra 6. O seu foco. Aqui na frente. Paradinho para frente. Bum. 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 Cara, né? Cara. Tomou um pouco de dano. Tá bom. Vai para a direita. Vai para a direita. Eu quero que caia aqui na frente. Eu quero que eu tire o cara aqui, ó. Aqui na frente. Aí. Toma mais dano aí. Toma. Vai passar. Nossa, boa. Meu cargueiro ali vai passar do lado. Ficou muito sorte de acertar ele. Ele morreu. Ele ficou muito na frente. Ele parou. Ele parou. Agora que ele parou, eu posso bater. Não, não. Sai da frente. Eu vou dar TK em você. Não pode. Atirar no amigo. Atirar no amigo é feio, tá, galera? Não atire nos amigos nunca. Sai, 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 sai. Não, eu estou em uma ilha. Aê, destruído. Ou não foi destruído? Não, ele não foi destruído. Quem foi destruído? Foi o meu amigo. Hum. Malandro. Tá, eu não consigo. Eu preciso dar a volta. Eu preciso de mais velocidade. Preciso dar a volta aqui nessa ilha. Vou pegar ele pelo flamengo. Não vai nem ver. Não vai nem ver de onde veio o navio. Botão direito da visão livre aqui, se eu quiser olhar sem me perder. Tem gente longe, tá? Mas eu vou dar a volta para pegar esse cara aqui. Vamos, vamos. Sterce. Sterce. Vira isso aí. Vamos chegar. É um jogo tático, galera. É um jogo muito legal de jogar. Porque ele, além de ser tático, ele tem essa mira que é divertida. Você tem que prever o ponto futuro, porque a bala cai e tudo mais. É muito divertido. Tá, o cara que estava aqui morreu. Eu tenho três vivos. Eles estão um pouco longe. Cinco metros daquele ali. É ele que eu vou mirar. Saindo dessa ilha aqui, eu vou dar a volta e vou tentar pegar ele do outro lado. Ali, reto. Vou mirar meus três canhões. E? Nossa, eles estão grudados? Não posso acertar ele. Eles estão grudados, velho. O outro também está grudado ali. Quem eu acertar, eu tenho o perigo de matar o meu parceiro. Nossa, está parado esse aqui. Agora dá para acertar esse aqui, hein? Ah, o que é isso? Ele está vindo em mim. Ah, o cara está com uma pouca vida aqui. Achando que é o quê? Ele está tentando tirar em mim. Ah, toma. Só destruído facilmente. Agora tem mais dois. Tem mais dois. Em direção a você. E minhas balas estão indo muito. Ele é pequeno. As balas passam por cima. É difícil de acertar. Acertei. Você tem que tirar a pontinha. Aqui, então. Aqui é a mira certa. Pelo menos o tamanho. Agora é só... Só preciso acertar a distância que ele está andando. Peguei, peguei, peguei. Eu posso acertar meu parceiro ali atrás. Ele está vindo mais para trás, ó. Ele está vindo mais para trás. Vamos desviar. Eu estou chegando próximo dele. Vou até virar para a esquerda um pouco. E... Agora eu viro para a direita para encaixar minha terceira bala. Aí, encaixou. Não, não encaixou não. Agora sim. Agora ele encaixou minha terceira bala. Agora eu tiro o infinito. Ganhar atrás de canhão. Não, estou acertando. É que tem a minha velocidade e a velocidade dele, né? Boa, destruído. Ganhamos. Falei para vocês que eu ia ganhar destruindo todos os navios. Vitória. Todos os navios de guerra foram destruídos. Isso aí, mano. Os enfeiões da batalha 11 mil de dano. Eu dei 12 mil de 1900. Sério, loiro. Consegui dar muito dano nesses caras. Galera, esse foi o World of Warships. Espero que vocês tenham gostado aí. Tanto do World of Tanks quanto do World of Warships, né? Dois jogos bem parecidos, mas um de tanque, um de navio de guerra. Com uma mecânica divertidíssima. Eu trouxe para o canal porque eu achei que vocês iam curtir. Além de ser jogo free to play. Jogo de graça aí para você jogar. Então, o link está na descrição. Se quiser baixar e me adicionar, Tixinha 2. Tixinha e o número 2. Assim, escrito. Tixinha D-O-I-S. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Está saindo vídeo novo de segunda a sexta. O vídeo de hoje é um bônus para vocês. Domingão saindo vídeo. Então, de segunda a sexta, sai vídeo novo. Deixa aquele like e bora que bora. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo. Fui.